E aí, tá tudo aqui, ó. Desculpa, olha o coração. Oi, meus amores. Boa tarde. Boa tarde, como vocês estão por aí, gente. Começando mais um vídeo aqui no canal, né? Hoje é o dia, o grande dia, né? De montar a árvore de Natal. Já faz tempo que era pra ter montado, né? Mas o tempo da pessoa aqui não dava, né? Trabalhando muito, tá? Sem tempo. Maricinha cobrando que quer montar essa árvore, quer montar essa árvore. Então, hoje eu vou trabalhar, mas antes de eu ir, eu vou gravar esse vídeo montando a árvore. Eu vou dar aquela faxina aqui na sala. Já tirei ontem as cortinas pra lavar. Já estão todas lá atrás, né? Lavei ontem mesmo, porque pra ganhar mais tempo, né? Hoje não ia dar tempo, porque eu sabia que ia ser corrido. Então, já lavei ontem, tá lá atrás. Lavei o tapete também, ó. O tapete tirei, né? Aquele novo. E já dei uma lavadinha, que já tava um pouquinho mais sujo. Então, tá assim, ó. Toda peladinha, sem nada. Coloquei até o sofá pra cá, a Larissa queria colocar, né? Pra ficar um pouquinho diferente. Aí, eu trouxe pra cá. E daí, eu vou tirar ali as coisas, né? Do Niclaus. Ó, colocar ali pra fora, aquele sapato. Porque eu vou dar uma vasconhadinha, né? Nos cantinhos, que eu já vou fazer aquela faxina de final de ano. Aqui na sala não dá tanto trabalho, né? Não tem, assim, tanta coisa. Isso mais é vasconhar só a janela. Eu acabei de limpar pra adiantar, né? Que eles estavam comendo aqui na sala. Aí, eu limpei só com a misturinha de álcool, água e detergente. Limpei, não lavei hoje. Ficou bem limpinho os vidros. Aí, eu vou vasconhar tudo. E depois, eu vou lavar o chão, tá? Vou esfregar rapidinho. E aí, depois, eu vou decorar tudo aqui, né? Aqui o home. Vou decorar, vou tirar algumas coisas daqui, mudar, né? Eu vou colocar outra plantinha aqui pra dentro. Vou tirar essa. E é isso, gente. Vou decorar. Vou fazer uma decoração pra colocar ali naquela mesinha de Natal, né? O meu presépiozinho que eu quero fazer. Colocar ali. Aí, eu vou dar uma limpadinha bem rápido. Passar um paninho aqui no sofá. Tá todo cheio de manchinho, tá vendo? Eu vou dar uma passadinha de... Com paninho mesmo. Com água, detergente, amaciante. Fica bem cheirosinho. E olha só, gente, esse lado pra vocês... Já falei pra vocês, né? Do sofá. Eu já mostrei em algum vídeo, mas acho que não sei se vocês viram. Que tá vendo que fica assim, meio murchinho assim, ó. Ó, tá vendo? Tá todo murchinho. Pois é. Ele afunda lá pra dentro. Eu pensei que era porque tava mesmo acabando a espuma que não precisava mais. Mas não é, gente. Eu peguei e abri aqui, ó. Tá vendo? Eu costurei todo mal costurado. Porque de vez em quando eu abro pra fazer isso de novo. Vou já fazer. Eu abro aqui, coloco a minha mão e puxo o enchimento, gente. Ele entra pra cá, ó. Ele entra lá pra dentro. Aí, de vez em quando, eu faço isso e tiro. Ele dura bastante tempo. Quase um mês. Cheinho. Assim, ó. Vocês vão ver que ele vai ficar bem cheinho. E depois, quando ele volta de novo, eu puxo de novo. E assim vai, gente. Não é porque a espuma acaba. Ele vai pra dentro. Mas é isso. Eu vou fazer isso. Mas não vou nem mostrar pra vocês. Porque já tem vídeo aí mostrando. Isso aí, gente. Só vou colocar a mão aqui, puxar o enchimento e vou costurar de novo. E é isso. Eu vou fazer aqui essa faxina bem rapidinha, assim. Porque eu preciso ser mais rápida. E aí, depois, nós vamos montar a árvore de Natal. Vou ver se eu coloco ela aqui. Ou se eu coloco naquele canto ali, gente. Eu acho que eu vou colocar naquele canto. Porque ela é bem grande. E eu acho que aqui ela vai ficar meia, não sei, em cima da televisão aqui, da cortina, da janela. E o Niclaus pula muito essa janela, né? Ele pula ali. Então, eu vou ver como que eu faço. Mas, provavelmente, eu vou colocar naquele canto, eu acho. Tá? Eu vou colocar o sofá no lugar e tudo certinho, né? Então, vocês vão ver aí, né? Vou decorar toda aqui a sala. Vou colocar tapetinho limpo, novo. E vou colocar a mantinha aqui no sofá. As capinhas novas, né? E é isso, gente. Então, bora lá. Oh, 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 la, da, da, da. Oh, 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 la, da, da, da. Oh, 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 la, da, da, da. Makin' our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around. Keepin' people please. But this is my favorite holiday. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Muito calor mesmo, nossa. Pelo amor de Deus, tá quente demais. Vou já ligar aqui o ventilador um pouquinho, mas é porque ele faz muito barulho, sabe? Eu vou ligar um pouquinho que tá muito quente. Então, eu vou mostrar pra vocês como já tá, né? Já varri, já limpei o sofá. E já tirei pó de tudo. Agora eu vou jogar água no chão, né? Pra poder lavar. Aí eu vou colocar a cortina, vou lavar o chão, vou colocar a cortina. Aí depois eu vou montar a asa. E depois eu vou decorar ali o rome, né? Então, meninas, ó. Já vasconhei tudo, né? Como eu falei pra vocês. Já varri aqui o chão. Tô aqui escutando a pregação na Canção Nova. Já limpei tudo ali, ó. Tirei, porque ali em cima, na última fileirinha ali em cima, sabe? Do rome, junta muito pó. Aí eu passei pra tirar a poeira, tudo. Passei lustra móvel no rome, tudo. Aí eu tirei já tudo que era pra tirar. Deixei só aquelas coisinhas que vai ficar mesmo ali. O resto eu vou decorar, né? E é isso, gente. Ali também vai ficar assim mesmo. E daí agora eu vou já colocar a cortina também. Agora eu vou lavar o chão, ó. Já coloquei a água aqui. Vou lavar o chão. E ali já tirei pó também já, tudo. Passei o chão móvel naquela mesinha. Já tá tudo limpinho, limpei o sofá. Aí agora falta só lavar o chão. Vou lavar o chão, vou colocar a cortina. E daí vou montar a árvore. E acabar de decorar aqui, né? Decorar o sofá e tudo mais, né? Mas aí agora eu vou já colocar a cortina. Só terminar lavar o chão pra poder montar a árvore. I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go Don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Baby, without I wouldn't know what to Baby, without you I wouldn't know what to Oh, you know, oh, you know, oh, you know I wouldn't know what to do I wouldn't know what to do I wouldn't know what to do Baby, without Baby, without I wouldn't know what to do Oh, you know, oh, you know, oh, you know Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 uma oportuna para mim gravar né porque eu não queria se fosse só para montar já montaria muito tempo né mas como eu tenho que gravar aí eu esperava o tempo que desse para mim poder estar gravando para vocês né e aí Larissa queria já muito tempo para mim já ter Larissa já queria muito tempo para não ter montado mas não dava então hoje eu fiz assim meio que com pressa sabe talvez eu mude alguma coisa ainda eu dou mais arrumada precisa o pé da árvore né como eu falei para vocês eu vou ainda arrumar tá ficou assim mas eu ainda vou decorar ali embaixo da verra eu creio que vai ficar bem mais bonita quando eu arrumar ali embaixo e daí nos próximos vídeos vocês vão ver eu sei que vai ficar bem mais bonito quando a gente decorar embaixo que ficou faltando tudo isso mas enfim não deu então fazer o que né aí quando os próximos vídeos vocês vão ver a lei mudada mas eu já achei que ficou muito bonito ela é bem grande ficou bom ali naquele naquele espaço ali é como eu falei eu fiz assim meio rápido né aí coloquei uns festão ali no meio para poder tampar barra que ele buraquinho que fica ali né aí eu não sei nem se eu abri muito bem sabe gente depois eu vou ver direitinho se não dá abro mais ela porque eu fiz meio que correndo então depois eu vou ver se eu dou mais uma abrida nela que eu posso mudar alguma coisa mas eu achei que ficou bem bonita ó o que vocês acharam olha as flores ficou bonita destacando vermelho no meio do dourado né que o resto é tudo dourado né só tem as flores de vermelho e ficou assim bem bonita eu gostei gente a minha primeira árvore que eu tenho assim grande mais bonita que eu já tive foi essa nunca tive uma assim achei que ficou bem bonito ó coloquei aqui os as hienas que hiena que fala ó tá vendo olha só que linda a gente ficou aí esses lá assim aqui foi minha nora que fez ó eu comprei a fita ela fez aí esse daqui eu comprei né esse pequenininho tudo foi comprado aí comprei a estrela e esse fechinho aí né que estão usando muito achei que ficou bem bonito coloquei assim os dois ó e ficou assim gente bem bonita atrás eu não caprichei muito tá para decorar porque vai ficar escondida mesmo né então coloquei assim ó achei que foi bem bonito esses laços grande tudo foi minha hora que fez ó esse daqui também tudo foi ela que fez aí as as flor como eu falei para você né para economizar eu destaquei né a pétala o aquele arranjo lá e aí ficou assim gente muito bom ó economizei mais dinheiro nas flor e achei que ficou bem bonita quem que tiver interessado em comprar eu comprei lá naquela loja g tá na loja g tem elas todas as lojas g eu acredito que tem que eu fui em duas e tem e ficou assim gente ó e aí eu pisca também não sei se eu consegui arrumar direito né que também não sou muito craque nessas coisas mas assim adorei larissa também tá bem feliz mas eu não vejo a hora de arrumar ali o pé eu sei que vai ficar lindo quando eu decorar ali embaixo né colocar alguma coisa para tampar o pezinho eu acho que vai dar outro charme na árvore vai ficar bem mais bonito próximo vídeo que for já vai ter essa já vou até arrumar do pezinho dela já eu vou procurar agora essa semana né e vou colocar e aí coloquei a outra plantinha ali ó né eu achei melhor aquela lá se não ia ficar muito muita coisa achei que ela mais retinha assim mais fininha ficou melhor cortina tá limpinha cheirosa aí o sofá eu coloquei a mantinha desse jeito eu falo para vocês que fica curta tá vendo mas eu coloquei mesmo assim por isso eu coloco sempre daquele jeito assim de canto porque fica meio curto mas eu deixei assim mesmo acho que ficou bom né aí coloquei as capinhas de almofada né que eu comprei lá na chope que eu mostrei para vocês ó assim bem bonitinha e olha só aqui que eu falei preciso que eu enchi tá vendo que ficou grande ó ficou bem altinho que eu falei preciso que eu costurei que ajeitei aí coloquei o tapete limpinho né também bem limpinho que eu lavei ó bem limpinho nossa gente não deu trabalho nenhum lavar viu foi rapidinho lavei secou rápido muito bom aí só que eu coloquei a vassoura eu esfreguei com a vassoura mais sabe mais macia tá e aí coloquei a rafa aqui ó palmeira rafa e a outra também coloquei aqui aqui tá meu quadro do meu pai das misericórdia que eu amo eu comprei lá em aparecida do norte e gente ficou assim ó aí aqui na no home né eu coloquei essa plantinha aqui pendente que tá lá no banheiro achei que ficou bem bonitinho também ó coloquei pouca coisa aqui no nome não queria muita coisa também ficou bem assim ó tá vendo e aqui gente ó eu coloquei eu ia deixar esse vasinho aqui né que eu achei que ia ficar bem mais bonita aqui mas como eu coloquei a planta pendente ó acho que ia tipo bater nele aqui ó que que vocês acham que fica melhor aqui do que aqui junto com o presépiozinho aí eu coloquei assim ó que eu acho que fica meio que escondido ele aqui olha que lindo gente que eu fiz esse arranjo eu comprei esses trigozinho lá na shopi ó e aí coloquei esse junto ó aí comprei esse outro pronto decoração natal coloquei assim e olha meu presépio gente que lindo meu presépio é bom de falar gente não é assim bem presépio né é meu Jesus e Maria né que eu queria muito muito mesmo eu corri atrás até achar é difícil gente achar um bom por aqui foi difícil achar um assim desse jeito sabe só tem mais é é tipo de madeira de de gesso assim estranho sabe mas daqui é bem bonito ó eu gostei gostei demais ó aí eu coloquei assim essas lâmpadas vinha de led nele é a pilha escondi o negocinho e acender lá embaixo ficou assim ó depois talvez eu tenha eu decoro com mais alguma coisinha aqui coloque mais alguma coisa e ficou bem bonitinho essa velhinha aqui também ó ela acende atrás ó tá vendo e achei que ficou muito bonito gente eu corri tanto atrás desse achar esse presépiozinho aqui ó é né muito fácil não mas eu corri atrás da chilena americana foi 40 reais e aí mas graças a deus consegui né porque é o verdadeiro natal é ele né adianta só a árvore de natal né e aí vocês falam aqui que vocês acharam aqui né da minha árvore né aqui na minha decoração da da sala tá bom olha gente apaguei aqui as outras luzes né eu deixei só essas daqui acesas olha só que ficou bonitinho achei que ficou muito linda gente só tá faltando mesmo sol eu tô muito chateado que não contém o negócio do pé tá não tem ali o e alguma coisa para poder tampar ali o pezinho né depois eu vou comprar e vai ficar bem bonito olha Larissa gostou e aí ela ajudou aqui um pouco aí foi andar de bicicleta lá fora o pai dela tá olhando ela né gostou gostou gostei é daqui do sal e esse só foi foi da maria e josé e jesus né e da árvore de natal também bom gente agora eu vou finalizar com vocês né tô aqui bem cansada suada vou só tomar um banho eu já não descansei nada tem que trabalhar gente que hoje tem que montar então é minha cara eu vou atrapalhar então é isso gente vocês desculpa aí que foi meio que corrida assim não foi como eu queria bem como eu queria né mas eu achei que ficou bem bonito apesar de corrida né ficou bem bom né então é isso gente até o próximo vídeo se Deus quiser